Rapaziada, o amaciante tem que ser o concentrado, beleza? Pra dar certo, vamos lá. Você vai ter que ter um pouco de sal grosso do churrasco de casa, beleza? Sobrou um pouquinho, você já vai estar utilizando, já vai economizar dinheiro. Rapaziada, o mercado tá cobrando muito caro, rapaziada, pra fazer esse trampo aqui. Sendo que você pode estar fazendo ele em casa, beleza? Você coloca uma quantidade significativa no recipiente aqui, ó. Show de bola. O que você vai fazer agora? Você vai estar entrando, rapaziada, com o amaciante, pode ser do cheiro de preferência sua, mas tem que ser esse aqui, ó. Beleza? O concentrado, esse aqui, o cheiro dele é ótimo. O que você vai fazer, rapaziada? Dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó. Preste bem atenção, beleza? Pra dar certo essa receita, ó. Você colocou uma quantidade, show de bola, já tá bom. O que você vai fazer agora, rapaziada? O pulo do gato tá aqui, ó. Álcool, beleza? Você vai vir aqui, rapaziada, vai colocar uma quantidade boa de álcool também, pra evaporar. Dessa forma aqui, rapaziada. Essa receita é show de bola. Você vai ver como vai ficar top. Agora, o que você vai fazer, rapaziada? Tá vendo a textura aqui, ó? Vem comigo aqui que eu te explico, rapaziada. Você vai vir no seu carrinho, chegou do trampo. Você tá com odor forte no seu carro, rapaziada. Aquele odor forte, nada atira. Cheiro de cachorro molhado. Você vai fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui, rapaziada, ó. Você vai colocar o recipiente com a receitinha dentro do seu carro. Então, você vai subir os quatro vidros, beleza? Show de bola. Fechou o carro. Você vai tá deixando ele aqui, rapaziada, de um dia pro outro. Você vai ver que isso daqui, essa receita, vai puxar o odor do seu carro todinho. Ele vai ficar com cheiro de novo, beleza? Faça a receita aí e tamo junto. Faça a receita aí, rapaziada, de um dia pro outro.